A Prefeitura de Sorocaba apresentou um relatório sobre a investigação de maus-tratos no zoológico da cidade. A reunião aconteceu na manhã de hoje na Câmara Municipal. E o repórter Tiago Sório está lá em frente e tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Tiago. Qual o conteúdo desse relatório? Você que foi à Câmara e está agora na frente da Prefeitura. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham noticidade ou manchetes noticidade. Pois é, uma sindicância foi aberta no meio do ano passado e após investigações foi comprovado que pelo menos três casos de maus-tratos aconteceram no zoológico de Sorocaba. Esse relatório foi apresentado na manhã desta segunda-feira à Comissão de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, ao presidente, é o João Donizete Silvestre, que está aqui ao meu lado, que vai dar mais detalhes sobre o assunto. O que diz exatamente esse relatório? Boa tarde. Esse relatório, na verdade, ele faz uma abordagem sobre todas as denúncias que foram apresentadas no meio do ano passado, à corrigidoria aqui da Prefeitura Municipal de Sorocaba, a mim, como vereador, numa audiência pública em novembro de 2017, e depois, agora recentemente, para algumas pessoas ligadas aos ativistas da causa animal. As denúncias são as mesmas, de alguns maus-tratos, de uma série de formas com relação aos animais do zoológico Quinzinho de Barros. Então, nós fomos, cobramos, desde o final do ano passado, estamos cobrando a corrigidoria aqui da Prefeitura Municipal de Sorocaba, e a corrigidoria pediu um prazo, esse prazo seria entre abril e maio deste ano, e eles apresentaram, na manhã de hoje, esse relatório, nós vamos ler, vamos analisar com profundidade, mas, basicamente, pela explicação dada pelo corrigidor, alguns problemas realmente tinham base na denúncia. Como, por exemplo, estava-se usando medicamentos vencidos, né, pelo menos, se constatou lá, o corrigidor, de que existia medicamentos com prazo já de vencimento já passado. Outra coisa é, constatou-se que realmente dava-se caldo nos macacos, o que que era dar-se caldo nos macacos? É estimular, forçava eles a um processo de afogamento, pra eles criarem a versão da água e não atravessarem a ilha. Mas isso não era feito agora, foi feito até 2015, no período que nós recebíamos os primatas de outros lugares vindo aqui pro zoológico de Sorocaba. E a outra questão também que foi levantada e que tem uma certa profundidade, tem uma base, é a questão do registro e controle dos animais, que era feito de uma maneira muito incepiente, muito falha e passou a ter uma correção melhor, um controle melhor do plantel por parte do zoológico de Sorocaba. Tá certo, agradeço muito pela participação do senhor. Então, esse assunto ainda será discutido, agora será apresentado por essa comissão, para que depois sejam tomadas as devidas providências. É com você, Eduardo Barazal. Tá bom, pelo menos por enquanto a gente tá vendo aí que esse negócio parou, os fatos só pararam de acontecer. Obrigado, viu, Thiago.